Mais uma versão exclusiva Tenta copiar Um dia você chega lá Eu tava tão certo quando eu decidi Pedir a sua mão foi a maior besteira que eu fiz Inocente eu fui, mal sabinho que estava por vir Mais de cinco mil reais foi o que eu gastei Nesse par de alianças eu me dividei Acervei a pareça do corpo do cartão Agora eu tô pagando, é para o seu nível de óbvio Vou derreper essa aliança Ai ai ai, tô com o botão de gachaça Pra ver se passa e arremessa essa dor Aceita a hora do boteco É pra lá que eu vou Perreper essa aliança Ai ai ai, tô com o botão de gachaça Pra ver se passa e arremessa essa dor Como eu vou fazer, como eu vou fazer É que eu não tenho mais amor Bem, bem, bem Simon RDS Sai da frente, concorrência Que as novidades estão aqui Vai de cinco mil reais, foi o que eu gostei Precisa de alianças, não me dividei Achei e a palha, sabe toda a questão E agora eu tô falando, é mais novidão Vou derreter essa aliança Vou tomar tanto de cachaça Só pra ver se passa e animiza essa dor Te aceitar ou não, o tempo é pra lá Eu vou poder derreter essa aliança Vou tomar tanto de cachaça Só pra ver se passa e animiza essa dor Tudo como eu vou fazer, como eu vou fazer Vou tomar tanto de cachaça O que eu vou fazer, como eu vou fazer DJ Simon RDS O bruxo Não somos os melhores Simplesmente a preferência de público Faz com que estejamos em primeiro lugar O que eu vou fazer, como eu vou fazer Obrigado.